Galera, notícia boa para quem ainda não conseguiu a LCI de 95,5% de CDI do Itaú. Ela ainda está disponível na plataforma, mas ela está acabando muito rápido. E esse vídeo vai ser um vídeo bem curto, só para mostrar para vocês qual é o melhor horário para encontrar essa LCI, algumas características desse investimento. E para quem não tem muito conhecimento sobre o assunto, sobre investimentos, eu vou estar explicando o que é uma LCI com liquidez diária, qual é a diferença dela para um CDB de liquidez diária, todas as características sobre esse investimento. Mas antes, se você já faz parte da nossa comunidade de investimentos, me deixa aqui embaixo o seu gostei, na confiança mesmo. E para quem é novo aqui no canal e se interessa por esse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre receber os últimos vídeos aqui do canal. Meu nome é Alex Teixeira e eu sou educador financeiro aqui do canal. Resumindo para vocês, galera, quem tem interesse nessa LCI com liquidez diária do Itaú de 95,5% do CDI, ela está disponível na plataforma a partir das 9 horas da manhã. Mas como tem muitas pessoas interessadas em investir nesse título, nesse investimento, pela sua alta rentabilidade e a isenção do imposto de renda, eu te aconselho a chegar antes um pouco na plataforma ou conversar até com as suas gerentes, você ter um contato mais próximo com ela, porque dependendo, ela consegue fazer esse investimento para você de uma forma mais fácil. Já para quem é novo e ainda não sabe o que é uma LCI, é a sigla para Letra de Crédito do Setor Imobiliário. E basicamente aqui você está emprestando dinheiro para o seu banco, e esse banco, no caso aqui é o Itaú, e ele vai utilizar esse dinheiro para financiar o setor imobiliário. Se alguém chegar no banco, por exemplo, pedir um empréstimo para a sua casa, ou um financiamento para construir ou reformar, o banco vai utilizar desse dinheiro que ele pegou emprestado com você, e você vai acabar recebendo juros por emprestar o seu dinheiro para o banco. E por isso, por ser um setor que estimula a economia, o governo oferece a isenção da líquida do imposto de renda, ou seja, toda a sua rentabilidade do período é líquida, o que torna esse investimento muito interessante. Em contrapartida, um CDB é Certificado de Depósito Bancário, e aqui você também empresta o seu dinheiro para o banco, mas o banco pode utilizar desse dinheiro que ele pegou com você, da forma que ele achar melhor, liberando limite para outros clientes, fazendo empréstimos, financiando. E aqui, diferente das LCI e LCA, você tem que pagar o imposto de renda, que é de forma regressiva, de acordo com essa tabela que está aparecendo para vocês na tela agora. Ela varia de 22,5% a 15%, dependendo do tempo que você deixou seu dinheiro investido nesse investimento. Temos também o IOF, que é outro imposto que incide nos CDBs de liquidez diária, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. E nesse caso, você só paga ele se você retirar o seu dinheiro antes dos primeiros 30 dias. E da mesma forma que o imposto de renda, ele também é regressivo, de acordo com essa tabela que está aparecendo para vocês agora. E ao 30º dia, ele é zerado. No Itaú, vocês vão encontrar aí a LCI com rentabilidade de 93% do CDI a de 95,5% do CDI. Antes tínhamos também algumas LCA, mas o lastro que está tendo atualmente é somente para LCI. Até se alguém encontrar as LCA, me fala aqui nos comentários se ainda está disponível, com qual rentabilidade que ela está aparecendo na plataforma, até para ajudar o pessoal da comunidade, porque tem pessoas que estão interessadas nesses investimentos. Então, eles olham aqui, olham os comentários. Então, se você puder ajudar, você vai estar ajudando a nossa comunidade. Algumas características também dessa LCI do Itaú é que ela tem liquidez diária de 91 dias. Assim, após os primeiros 90 dias, você já consegue resgatar o seu investimento, o seu dinheiro. O prazo mínimo para resgate, em quase todas aí, LCI ou LCAs com liquidez diária, é de 90 dias. Isso aqui, independente muito da instituição pela qual você está investindo, ou que é a instituição que está emitindo esse título. E outra característica dela é que o investimento mínimo é de R$ 5.000, que é um valor relativamente alto. Assim, dificulta um pouco a barreira de entrada nesse investimento. E ele não possui valor máximo. O investimento máximo aqui, ele depende do lastro disponível. Se acabar o lastro, vai acabar esse investimento na plataforma. Ninguém consegue investir mais nela, até liberarem mais lastros. Outra questão aqui é a garantia que você vai ter, a segurança. Aqui você tem a segurança do maior banco da América Latina, que é o Itaú. E também conta com a segurança do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, em até R$ 250 mil. E um problema aqui, que muitas pessoas reclamam, é a forma de resgate. Mesmo tendo liquidez diária após 90 dias, para quem quer resgatar, resgatar ali antes dos 90 dias, você vai ter que comparecer à sua agência ou conversar com a sua gerente pelo telefone. Mas se você tem um contato com a sua gerente, um contato próximo aqui, eu não vejo muito problema, mas muitas pessoas reclamam de ter que ir no banco. Então, eu gosto de deixar isso bem claro para vocês, que decidindo investir nessa LCI, vocês terão que ir ao banco ou falar com a sua gerente. E agora, por fim, eu vou deixar aqui várias simulações com valores diferentes, prazos diferentes para vocês, até para vocês poderem comparar com outros investimentos. E também, para quem quiser, a planilha. Uma planilha aqui para simular todos os seus investimentos, seja eles prefixados, pós-fixados, CDB, LCI. É só vocês me pedirem aqui nos comentários que eu vou estar enviando aí o planilha individual para cada um de vocês que comentarem nesse vídeo. Galera, muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. E se eu ajudei, a única coisa que eu te peço é que você não saia desse vídeo sem deixar o seu gostei ou se inscrever no canal. Isso me ajuda muito e ajuda esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Até o próximo vídeo, galera!